Olá amigo internauta, começando agora o Cartoleiros da Brasil, o programa que vai dar dicas do Cartola FC, o maior game do Brasil. E claro, a Rádio Brasil e o portal SB Notícias não fica de fora dessa. Desde já, a gente já convida você para participar da Liga Planeta Bola Rádio Brasil SBO. Mande um e-mail que está passando aqui embaixo na sua tela, tá bom? Com o nome do seu time, escale o seu time, que em breve você receberá o convite para estar participando da Liga Planeta Bola. E para você que está aqui acompanhando a gente, quero apresentar meus amigos que vão ajudar você a escalar a melhor equipe para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Márcio Coelho. Tudo bem, Márcio Coelho? Olá Gustavo, olá amigo internauta, prazer estar participando aqui do programa com todos os amigos, né? Falar um pouquinho desse game Cartola que cada ano que passa vai caindo mais no gosto do público, do torcedor. Então, seja bem-vindo aí ao programa Cartoleiros da Brasil. Legal, quem está aqui comigo também é o nosso amigo DJ, William Turtra. Tudo bem, William Turtra? Tudo bem, Gustavo? Olá, você que nos assiste. É um prazer estar com esse novo projeto aí. E o que o Gustavo disse, a gente vai estar dando as dicas para melhorar aí o seu time, mas não é sempre que melhora, porque às vezes a gente também erra, como acontece de às vezes a gente escalar o mais provável, o melhor. Então, acontece de o cara não ir para o jogo, de ele ser expulso no começo, mas a gente vai estar sempre adequando aí a melhor tática para você internauta que está nos acompanhando. Legal, vamos começar aqui falando dos esquemas táticos. Temos aqui sete esquemas táticos, o 343, o 352, o 433, o 442, o 451, o 532 e o 541. Márcio Coelho, para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, qual o melhor esquema que você considera que dá para utilizar nessa primeira rodada, Márcio? Olha, Gustavo, eu sempre fui bastante adepto ao 433, né? Porque você tem ali três homens de frente, três atacantes com chances de, de repente, dos três marcar gol, dos três irem bem, ou como a gente fala, mitar na rodada e você estourar na pontuação. Então, eu sou adepto a isso aí e também aconselho. Acho que é um dos esquemas mais utilizados, pelo menos entre a galera que eu troco ideia, é o que os pessoal vêm usando bastante. Principalmente quando a rodada tem bons atacantes, né? E quando a rodada ajuda também, né? E a gente agora está com bastante sem atacantes, os times estão bem reforçados no ataque. E uma coisa que ajuda também, além do 433, é o 343. Quando não tem lateral para escalar, é uma posição que dá para riscar mais também, né? É uma riscação, duas, boa dica, né, pessoal? Duas boas riscas de escalação. E você, William, além do 433 e do 343, algum outro esquema tático que você costuma utilizar e que você aconselha ao nosso amigo internauta? Sim, é o 442. É o que eu mais utilizo pelo fato de estar explorando um pouco mais no meio campo. Às vezes você libera, você cancela um atacante, mas você está explorando ali um meio campo. Vamos supor, você escala um jogador mais forte, um cara que rouba mais a bola, um cara que chuta mais a gol. Então eu costumo escalar, usar a 442 como ponto forte. Muitas vezes o 442 e às vezes também, não é sempre, mas muitas das vezes eu gosto de jogar também sem os laterais, porque eu costumo ter um pouco de azar com os laterais. Eu costumo dizer que no Carpola FC, pelo menos é a minha opinião, tem muito lateral bom. Eu nunca vi um campeonato brasileiro com tanto lateral esquerdo e direito bom. Então fica até difícil colocar o 343, não é óbvio que tem rodada, que vai ser necessário, até para você arriscar mais, para fazer até mais pontos, né Marcio? Com certeza, e como você disse, os laterais, hoje a gente está com bastante os times bem reforçados também. Eu particularmente gostava muito de escalar o Dodô quando estava no Santos e agora ele está no Cruzeiro. É uma oportunidade, é um lateral que sempre ia bem naudada. Espero que esse ano ele ajude também. Então é uma possibilidade. Tem pessoas que realmente preferem tirar os laterais e jogar só ali com mais a defesa e o ataque, mas é uma opção também gostava. Muito bem, esse é o programa Cartoleiros do Brasil, o programa que vai trazer informações, dicas, tudo, tudo, tudo sobre o Cartola FC. Claro que você vai acompanhar aqui na TVSB Notícias. Vamos com as escalações então, William Turtera e Marcio Coelho. Começando com o goleiro, para essa primeira rodada, William, goleiro caro, goleiro barato, qual que é a sua sugestão para esse início de campeonato? É um goleiro mediano no valor, R$ 8,00, Thiago Volpi, vai jogar em casa. É um goleiro que vem apresentando ótimas defesas, está seguro, infelizmente para ele, perdeu o campeonato paulista atualmente, mas vem fazendo boas defesas e até mesmo em alguns pontos vem defendendo alguns pênaltis e está mostrando um bom futebol. Esse é um goleiro que eu indicaria para o Cartoleiro já iniciar o campeonato com ele. Segue nessa linha, Marcio Coelho? Um goleiro mediano, um goleiro mais barato ou um goleiro mais caro? Sim, eu opto geralmente no início do Cartola por pegar os jogadores de médio a baixo valor, né? Porque para você, de repente, tentar já começar a ganhar as cartoletas, para nas fações rodadas você conseguir ir escalando os jogadores um pouco mais caro. E o Volpi está nessa faixa, ele vem tendo uma crescente no São Paulo, chegou meio criticado, aí depois do jogo com o Palmeiras ele ganhou um pouco de confiança e vem apresentando bons jogos. Então eu também estou na mesma linhagem do I, né? Acho que uma boa para essa primeira rodada seria o Thiago Volpi. O Thiago Volpi, então, escalado pela maioria, né? O do Belo Fargo não é o Thiago Volpi, né? Vai ser... pode ser o Thier, goleiro da Chapecoense, R$ 2,00, seguindo a linha do Marcio Coelho, né? Pelo preço, né? Tem o Vladimir do Havaí, que joga contra o Atlético Mineiro também. E o próprio Anderson do Bahia, que são jogadores baratos, que podem ser escalados para essa primeira rodada. Antes de seguir as escalações, vamos com a tabela do Campeonato Brasileiro, que a tabela do Campeonato Brasileiro, a rodada começa no final de semana. Final de semana que vai se iniciar a rodada do Brasileirão, começando no sábado. Às 4 da tarde, teremos São Paulo e Botafogo. Às 7 da noite, Atlético Mineiro e Havaí. Teremos também, às 7 da noite, no sábado, Chapecoense e Internacional. E às 9 da noite, Flamengo e Cruzeiro. No domingo, às 11 da manhã, teremos Grêmio e Santos. No domingo também, às 4 da tarde, Ceará e CSA de Alagoas. Bahia e Corinthians, Atlético do Paraná contra a equipe do Vasco. Às 7 da noite, Palmeiras e Fortaleza. Assim também como... Assim também como o 7 da noite, Fluminense e Goiás. Voltando às escalações, lateral direito. Márcio Coelho, qual a sua sugestão para esta rodada? Olha, para a lateral direita, eu optaria pelo Jonathan do Atlético Paranaense. É um jogador que também está na faixa, está num bom preço, em torno de 7 cartoletas. E é um lateral que apoia bastante. Ele tem essa facilidade de ir para o ataque. Geralmente, colabora muito com assistências. Então, eu, para a lateral direita, optei por ele. E acredito que seja uma boa dica também para o cartoleta. Além do Jonathan, William Turton, mais alguém que você pode sugerir? Eu, pelo valor, eu iria de Fagner. Mas estou um pé atrás pelo fato de... O pessoal fala que ele é maldoso, mas ele está bonzinho ultimamente. Então, dele tomar cartão, dele ser um jogador que faz falta, mas o valor dele, pelo dinheiro, é um jogador que acho que no início da temporada, no início do campeonato, vale a pena. Mesmo jogando fora de casa, como o Bahia? Mesmo jogando fora de casa. Você vai mais pelo preço. Mais pelo preço e é onde ele pode construir várias roubadas de bola. Seguindo a lógica da escalação do jogador barato, querendo ou não, um dos laterais vai ser caro. Querendo ou não, o cartoleiro vai querer arriscar. Tem o Thiago Carleto, do Ceará, é Ceará e CSA. Tem o Renan Lodi, que está jogando muita bola pelo Atlético Paranense, só que ele custa 11 cartoletas. Enfim, é um desses jogadores aí, querendo ou não, vão entrar na lista. Então, eu vou colocar aqui o Jonathan, que o Márcio citou. Boa. E o nosso querido Fagner, do Corinthians. Lembrando que no Cartola, você não é obrigatório você escalar um lateral esquerdo e um direito. Você pode escalar ou dois laterais direitos ou dois laterais esquerdos. Aí fica da sua opção. Zagueiros, dois zagueiros, o Márcio Coelho escolhe dois, o Williams escolhe dois também. Olha, eu vou de Bruno Alves, que vem também apresentando, conseguiu a titularidade no São Paulo, lá do Arboleda. Vem apresentando um bom futebol, ele é um jogador firme, tem boa saída de bola. E o Thiago Heleno, do Atlético também, que vem na crescente dentro do Atlético. E eu optei pelos dois. E o Thiago Heleno, apesar de muitas vezes também tomar cartão com certa frequência. Sim, lógico. Mas eu, mais pelo valor, eu optei por ele ao lado do Bruno Alves. Thiago Heleno, se não estiver equivocado, custa oito cartoletas e o Bruno de sete a oito também, né? Isso, é. O Thiago Heleno, oito cartoletas e o Bruno, sete. Muito bem. E você, William? Eu vou de Grenal, vou com o Rodrigo Moledo, que é o Cincão. Cincão, tá barato. Um dos mais escalados, né? Um dos mais escalados, pelo preço. É, pelo preço, até mesmo achei uma opção boa, acredito que o Inter não venha tomar gol. E venho com o Jeromel, que é um clássico, né? E que vale o risco, porque joga com o Santos, vem em casa, custa onze cartoletas, tem o hábito de fazer muitos pontos no Cartola, né? Tem uma média ótima, então vale o tiro. Ele tem bastante roubadas de bola também, né? Bastante roubadas. Exatamente. Então vamos lá de Jeromel, que o William Turtrea escolheu para essa rodada, e vamos do Bruno Alves. Aliás, São Paulo e Botafogo. São Paulo, apesar da perda do título paulista, vem jogando muito bem, defensivamente também está muito bem. E pega um Botafogo que está em crise, né? Nem nas finais do campeonato, o Carioca acabou chegando. Então pode ser uma boa aposta o Bruno Alves e o Jeromel. Meio de campo, escolhemos o 4-3-3, que a maioria vai utilizar. Vamos então com os três meio-campistas? Márcio Coelho, escolhe um, o William escolhe um e eu escolhe o outro. Vamos lá. Eu optei pelo Luan do São Paulo, um deles. Volante. Volante. O Luan vem muito bem no São Paulo. Ele é um jogador que tem saída, ele é rápido, tem um bom passo e marca também muito bem. Então eu optei até pelo valor, né? Que ele está na faixa de cinco cartoletas. E é um jogador que vem nesses últimos jogos de São Paulo atuando bem. Então eu optei por colocar ele como um dos meus meios. Você, William. Meio-campista. Eu vou de Rodriguinho pelo fato de um valor bem baixo. Você está vendo que eu gosto de economizar, né? Isso no começo do campeonato. E está apresentando um futebol excelente no Cruzeiro ultimamente. Então eu, no meu time, o Rodriguinho está garantido. A não ser que aconteça alguma coisa. Mesmo que seja contra o Flamengo, mas ele vem atuando bem. Mesmo fora de casa, né? É um dos jogos mais difíceis de arrodar, né? Flamengo e Cruzeiro. Jogo no Rio de Janeiro às nove da noite. Bom, o William escolheu o Rodriguinho. O Rodriguinho também estava na minha lista de escalados aqui. Mas seguindo a lógica do vamos arriscar, né? Atlético Paranaense e Vasco. Jogadores do Atlético Paranaense é uma boa de se arriscar. Eu coloquei o Bruno Guimarães, que é um menino revelado na base do Atlético Paranaense. E vem fazendo boas partidas esse ano. O que pesa contra ele é um preço, né, Marcio Coelho? Sim. E é bom jogador, realmente. O Bruno Guimarães tem uma evolução muito grande no Atlético. Confirmou a titularidade dele. É, e o Atlético, seguindo essa lógica de escalar jogadores sub-23 do campeonato estadual, revela jogadores. E o Bruno Guimarães entrou nessa lista aí de boas revelações junto com o Renan Lodge. E o nosso amigo Léo Pereira, também zagueiro do Atlético Paranaense. Então o nosso meio campo ficou com o Luan, do São Paulo. Rodriguinho, do Cruzeiro. E o Bruno Guimarães, do Clube Atlético Paranaense. Vamos para os três atacantes. Começando com você, o William Turtira escolhe um atacante. Depois o Marcio escolhe um e eu vou escolher o outro. Rony, do Atlético Paranaense. Eu acho que ele está numa crescente. Não tenho muito conhecimento do futebol dele, mas acredito que quando ele faz gol no jogo, ele faz dois gols. Então eu vou estar apostando fortemente nele. O que eu gosto, eu estou gostando da crescente dele. Eu não tenho assim uma... Ainda não é uma definição, mas... É um jogador barato. É, cinco reais, seis reais, é um jogador barato. Ele vai estar jogando em casa contra o Vasco. Então, pelo menos, acho que um golzinho ele deixa ali tranquilo, viu? É, e o Vasco que acabou de mandar o técnico embora, não é? Então o Vasco vai em uma situação complicada. Tem Copa do Brasil no meio de semana contra o Santos. Então, querendo ou não, não dá para fugir desse jogo, né? Sim. E é uma boa aposta dele. O Rony, eu vi bastante escalação dele também. Poxa, é um jogador de lado de campo, jogador rápido. Então eu vi ele bastante escalado. Eu já optei pelo Anthony. O Anthony é um jogador também que vem na crescente do São Paulo. Um jogador de habilidade. Todo jogo ele tem o drible, ele tem o passe. E no último jogo, agora, de Anticônia, acabou marcando um dos gols. Então eu apostei nele. E pelo preço, né? Seis cartoletas, está barato. Jogador que pode desequilibrar no São Paulo. É uma das grandes esperanças do São Paulo. Então eu fui de Anthony pelo lado esquerdo também. Muito bem. Eu, um dos três atacantes que eu escolhi aqui, dois é certeza e o outro ainda em dúvida, um dos que eu estou escolhendo aqui é o Ione Gonzalez, do Fluminense, colombiano. Já marcou cerca de 10 gols no Campeonato Carioca. É jovem, é veloz, é rápido. E o Fluminense pega um Goiás, que também está em crise. Maurício Barbieri foi demitido no domingo, com a perda do título do Campeonato Goiano. E o Fluminense, apesar dos pesares, joga em casa contra um Goiás. Deve fazer uma boa partida, deve até vencer o seu jogo. Então a gente escolheu o Ione Gonzalez, o Anthony, o Márcio Coelho escolheu, né, Márcio Coelho? Então vamos lá então. Então ficou aqui os três atacantes. O Ione Gonzalez, do Fluminense, o Anthony, do São Paulo, e o Rony, do Atlético Paranaense. Para técnico, Márcio Coelho e William, quem que vocês vão escolher? Eu escolhi o Cuca. O Cuca? O Cuca. Até pelo São Paulo jogar em casa diante do Botafogo, acredito muito que o São Paulo venha essa partida. Como você falou, diante da crise que o Botafogo vem vivendo, esse bom momento do São Paulo, apesar da derrota, vem crescendo, então eu apostei no Cuca para essa rodada. Você, William? Eu ainda estou em dúvida no técnico, mas como quem tiver com um time que não seja um time tão caro, pode vir com o Carilli. Vai estar jogando fora de casa? Vai. Mas vai estar embalado, vai estar com aquele time motivado, já ganhou o Paulistão. Acho que dificilmente o Corinthians perde num início de um campeonato, assim, 1x0, 2x0. Então acho que o Carilli não vai perder o jogo. E quem tiver com um time barato, pode escalar o Carilli numa boa. É, e uma coisa é certa, né? Bahia e Corinthians sem jogos da Copa do Brasil no meio de semana. Quer dizer, não tem nenhum time que vai descansar. E diferente do São Paulo e Botafogo, os dois descansam. vão estrear só no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Carilli, Cuca, eu vou de Fernando Diniz. Vamos na escolha aí. Entre Carilli e Fernando Diniz, você escolhe quem? Vou de Fernando Diniz. Pode colocar o Fernando Diniz. Fernando Diniz, do Fluminense. Fluminense em casa, diante do Goiás. Isso, é mais provável, né? Muito bem, tá? Vamos só passar aqui o time do Cartoleiros da Brasil, o time que a gente escalou aqui. Se você quiser seguir nossa dica, esse é o time que a gente escalou. Volpe, do São Paulo. O Jonathan, do Atlético Paranaense. Fagner, do Corinthians. Jeromel, do Grêmio. Bruno Alves, do São Paulo. O Luan, do São Paulo. Rodriguinho, do Cruzeiro. E Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. Ione Gonzalez, do Fluminense. O Antony, do São Paulo. E o Rony, do Atlético Paranaense. O técnico é o Fernando Diniz. Para capitão William Turtra, quem você escolhe? Capitão eu fui com o meu atacante, com o Rony. É o que eu disse. Eu acredito que ele vai fazer pelo menos dois gols. Vai abrir um campeonato já bonito. Então eu estou apostando fortemente no Rony. E dificilmente eu vou mudar, a não ser que aconteça alguma coisa no treino nele. Algo que ele não jogue, mas eu vou com o Rony de capitão. E você, Marcio? Eu fui de Rodriguinho. Acredito que pelo fato dele ser um bom batedor, chutar de fora da área, de assistência, até mesmo chance de fazer gol. E eu apostei o Rodriguinho como capitão. Mas lembrando que Flamengo e Cruzeiro é uma partida que sai gol dos dois lados. Bastante ainda. A chance é grande. E jogam no meio de semana por Copa Libertadores. O Cruzeiro joga na terça-feira. Então pode ser que o Cruzeiro valha time titular. Já o Flamengo joga na quarta. Lá na altitude de quinto contra a LDU. Então olho aberto com o Flamengo aí. Cuidado na hora de escalar jogadores de Flamengo. Eu colocaria um lateral. Vou colocar o Jonathan. Porque eu gosto do saldo de gols. Acho que o Paranaense não vai tomar gols. Como capitão pode somar 10 pontos. Se somar mais algum pontinho, pode fazer de 12 a 13 pontos. É arriscado. Mas se não tomar gol também, pode dar certo, né Marcio? Pode. É uma possibilidade. A sua linha de pensamento é correta. E o time ficou bom. Ficou melhor que o nosso, né? Com certeza. Ficou melhor que o meu. O pessoal vai seguir esse time. E quando eu estava escolhendo o Cartola, eu estava numa dificuldade de achar meio campista. Porque se tem lateral sobrando, o que falta é meio campista de qualidade que vai jogar. Falta meio campista. Foi a minha dificuldade também. No meio campo, né? É. Porque se você quer colocar um meio campista bom de bola, só que ele custa muito caro. E como todo mundo começa com 100 cartoletas, você tem que às vezes compensar pelo menos um ou dois meio campistas. Você tem que compensar no preço. Eu até optei pelo Ricardinho do Ceará como uma da terceira opção do meu meio campo. Então, né? O Ceará que jogou com o CSA. Isso. Muito bem. Então, vamos escolher o craque da rodada? Para você, Marcio Coelho, quem pode ser o craque do Corinthians e do Santos nessa rodada? Quem você acha que pode surpreender e ser o craque da rodada do Campeonato Brasileiro? Um que me agrada muito é o Gustavo. Gustavo. Gustavo é muito bom. O Júnior Urso também, mas eu não sei se vai jogar devido à lesão, né? Certo. Mas o Gustavo é um cara que tem a grande chance de ser um dos craques da rodada. Eu, particularmente, sou muito fã dele. Acho ele um goleador. Então, tem chance. Já pelo lado do Santos, eu acredito que uma peça importante é o Jean Mota. Jean Mota que vem jogando muita bola. É um jogador completo, né? Ele é um bom chutador, dá bons pás e vem crescendo muito dentro do Santos. Jean Mota que foi reinventado por São Paulo. Ele que está há mais de três anos no Santos. Um ano muito bom do Jean Mota. Para você, William Turter, a São Paulo e Palmeiras. Palmeiras, é claro que o Palmeiras ainda não está no Cartola, né? Ainda não acertou a sua situação com a TV. Palmeiras que ainda não acertou a sua situação com a TV detentora dos direitos de transmissão. Mas qual é um jogador do Palmeiras que possa ser o craque da rodada? E um do São Paulo, o Palmeiras que joga com o Fortaleza em São Paulo. O do Palmeiras, eu acredito que o Dudu, que é um atacante, ele está jogando bem, chuta muito para gol e há possibilidades dele fazer um ou dois gols na partida. Do São Paulo, o Antony é um ótimo jogador. Acredito eu que não vai ficar muito tempo no São Paulo, porque vem mostrando um futebol de qualidade, pega a bola, já olha para a marcação, já sabe o que fazer com a bola, não se desespera. Acredito que esse garoto aí tem sucesso. Muito bem, então, reforçando, você que queira participar da Liga Planeta Bola Rádio Brasil, mande um e-mail com o nome do seu time e o time completo, obviamente, escalado. O e-mail que está aqui abaixo, que vai aparecer aqui na sua tela. E, claro, você vai receber uma solicitação, o convite para estar participando da Liga Planeta Bola 2019 aqui da Rádio Brasil. Lembrando que a Liga Planeta Bola Rádio Brasil dará um troféu para o campeão do primeiro turno e um troféu para o campeão geral. Então, envia um e-mail aqui para este e-mail que está aqui abaixo, tá bom? O nome do time e, claro, escale seu time. Não esqueça de escalar o time também, tá bom? Então, chegamos ao final do Cartoleiros da Brasil. Esta foi a primeira edição. Traremos outras edições no decorrer das próximas semanas. E eu quero agradecer a presença de você, Márcio Coelho. Até a próxima. Obrigado, Gustavo. Um abraço para todo mundo e para os internautas que estão nos acompanhando. Espero que a nossa dica ajude a você a mitar na rodada. Muito bem, William. Obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, Gustavo, o pessoal, toda a direção. E o pessoal pode mandar críticas, sugestões aí, que vai ser sempre bem-vinda, né? Mais as sugestões, né? Não, as críticas também. Valeu, obrigado. Valeu, esse foi o Cartoleiros da Brasil. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho